Bem-vindos de volta, fãs do Fidedigno. Eu sou Alisson Mainieri. Eu sou Stephanie Spinola. E hoje é dia de falar de Night Sky, nova série do Prime Video, que está sendo lançada hoje no streaming. Isso aí. Night Sky é uma série criada e roteirizada por Daniel C. Connolly e Holden Miller e acompanha a história de Irene, interpretada por C.C. Spacek, e Franklin, interpretado por J.K. Simons, um casal de idosos que descobriu uma câmara enterrada em seu quintal. O artefato tem um poder diferente, sendo capaz de transportar as pessoas a um planeta deserto e desconhecido. Também estão no elenco Chai Hansen, que interpreta Jude, Kaya McKernan, que interpreta Denise, Julieta Zilberberg, que interpreta a Estela, e Rossio Hernandez, que interpreta a Tony. A série é basicamente uma série de ficção científica, acho que dá pra dizer assim, de exploração, tem um negócio meio misterioso ali naquela câmara que fica embaixo da casa deles. Mas eu acho que essa parte é toda uma construção em cima de um tema maior, que é a questão do luto, que passa aí por todos os momentos da série ao longo desses oito episódios. E o Prime Video tá gostando, né, dessa temática, assim, de temas mais intimistas, questões mais reais, mas com uma roupagem interestelar, né, uma roupagem, assim, literalmente universal, né, porque a gente já teve o Tales from the Loop, uma coisa que mistura também a fantasia. Tem o Alter Range também, né, que mistura o Western, né, com ficção. E agora, então, o Night Sky com ninguém mais, ninguém menos que J.K. Simons como um dos protagonistas. E vamos começar falando dele? Vamos, claro, pra mim, ele é o destaque da série, né? Grande destaque, grande destaque, sem dúvida. Se saiu muito bem. É um personagem, assim, que ele carrega, literalmente, a trama, ele faz tu se importar com ele mesmo, mas também com o desenvolvimento de outros personagens, né? Inclusive, tem um vizinho do Franklin que começa, assim, ó, um pé no saco e depois vai melhorando também muito por causa da relação do Franklin, né, do personagem que o J.K. Simons dá vida muito bem. Então, ele é realmente, assim, embora tenha um núcleos, o seriado, ele é um ponto central, sim, que faz Night Sky ser um bom seriado do Prime Video. Ele é o personagem mais fácil de tu se apegar porque ele é aquela pessoa que é cheio de qualidades, apesar dele ser muito rabugento. Então, ele tem, pro externo, pras outras pessoas, ele parece ser muito chato, muito fechado, mas ali, junto com a Irene, que é a mulher da vida dele, né, ele é muito querido, muito amoroso, ele tá sempre se doando, ele não tem egoísmo, então ele é um personagem muito fácil de tu se envolver, se importar e gostar dele. E a Irene é mais um mix de emoções, assim, né, tem momentos que tu detesta ela, tem momentos que tu adora e consegue se simpatizar com o sofrimento dela, ter uma empatia por ela. Então, é uma personagem muito mais desafiadora, assim, ao meu ver, do que o Franklin, que acaba sofrendo bastante, mas ele também tem esse lugar mais cômodo de ser um personagem mais fácil de tu gostar do que a Irene. A Cici Spacek dá vida a uma Irene bem contida, assim, que fala bem baixinho, às vezes fica até difícil entender o que ela tá falando, só que ela também tem essa transição, assim, embora ela sempre se porte da mesma maneira, com o Franklin, às vezes, talvez tu fique com um pouco mais de ódio dela, daí com o Judy tu vê que ela vai desenvolvendo um certo carinho com as outras pessoas da comunidade também. Então, é engraçado ver que por mais que os dois se portem mais ou menos da mesma maneira ao longo do seriado, eles conseguem transmitir emoções diferentes, fazer tu sentir emoções diferentes. É verdade, a relação dela com o Judy, também, que acaba aparecendo ali ao longo dos episódios, é uma relação interessante e vai muito naquela questão do luto que eu mencionei no início, assim. Pra mim, o grande tema da série é o luto, e a parte misteriosa, essa parte mais de ficção, ela vem pra complementar, né, o mistério, fazer a série andar, mas o tema principal ali é realmente o luto, que talvez uma segunda temporada a gente não veja tão presente e tenha muito mais uma exploração da parte da ação mesmo, da história como um todo. O Judy eu gostei bastante dele, achei ele um personagem bem interessante, assim, queria saber mais sobre ele, e gostei também do mistério que envolve a existência do Judy. Mas ali, mais pro final da série, assim, eu confesso que eu já não tava mais me importando muito com ele. Eu gostei também do mistério, eu acho que o próprio suspense em torno dele foi muito bem conduzido, assim, a gente só vai conseguir juntando as peças mesmo com o passar dos episódios, assim, eu acho que não é uma coisa... Fugiu do óbvio, né, e não usou só os elementos interestelares pra algo batido, então criou algo novo, acho que foi muito exitosa essa produção nesse sentido. O próprio Judy também vai se desenvolvendo e também é uma peça-chave, assim, pro mistério, então, além do mistério macro, né, relacionado à câmara que tem no quintal ali do casal York, tem também os próprios mistérios do Judy, tem também o núcleo com as personagens argentina, né, que são a Tony e a Stella, que também é muito interessante porque ele demora a se desenvolver, mas demora num bom sentido, né, porque a trama não é entregue facilmente, então eu acho que foi uma história, assim, muito bem contada. No geral, ela é bem satisfatória se desenrolar. Os seis primeiros episódios, eu acho que eles têm... são bem carregados de suspense. O sétimo episódio tem bons elementos, assim, de suspense, né, da própria tensão do seriado, mas ele foi se abrindo, assim, demais, de forma desnecessária. Felizmente, o oitavo veio e reconduziu para o que a gente viu até aquela altura ali da temporada. Eu achei que essa temporada foi bem irregular, assim, ela não me arrebatou também, mas eu gostei da história, gostei das atuações, acho que as atuações ajudam muito. O núcleo da parte ali com as personagens argentinas, eu achei ele um pouco mais fraco, porque eu acho que não teve tempo suficiente para desenvolver a história tanto da Estela, né, os mistérios relacionados à Estela, a história da Estela como um todo. Tu só vê, assim, flashbacks de algumas coisas, algumas informações que eles vão passando ao longo dos episódios. Acho que a história delas poderia ter sido melhor desenvolvida. Aqueles outros personagens que vão sendo inseridos ao longo do tempo, chega num ponto que eles parecem ser todos iguais, assim, sabe? Tu já nem lembra mais o nome deles, eles são completamente esquecíveis. Então, tem algumas coisas que eu acho que ficaram um pouco fora ao longo dos episódios, e também que acabam se arrastando demais. Tem uma hora que o relacionamento do Judy com a Irine, tipo, tu já tá cansado, tu quer ver mais alguma coisa e continua naquela mesmice, e quando é que vai engrenar e não engrena nunca. Pra mim, foi uma temporada satisfatória, assim, eu acho que pra segunda temporada eles têm ganchos ótimos pra desenvolver uma história bacana, e talvez não se ancorar tanto na história dos York, né? Ter mais espaço pra expandir tanto a história do Byron, quanto a história do Judy, com a Denise também, né? Das próprias argentinas também, né? Tem os mistérios da própria família ali, né? De por que que faziam parte do grande segredo da série, né? Como é que se conectam com isso tudo. Então, tem realmente, assim, bastante pano pra manga pra trabalhar e realmente deixando o núcleo que aqui foi central, do York, né? Provavelmente vai se dissipar e aí corre o risco, né? Tomara que seja, assim, faça bastante sentido e não como que foi feito no sétimo episódio, né? Tipo, foi expandindo, expandindo e acabou não sendo tão efetivo assim. É um risco que corre, né? De deixar essas várias pontas soltas aí, né? Pra desenvolver. Mas eu acho que dá pra construir algo muito bom. Principalmente pelo desenrolar, né? Do que que acontece. Aqui a gente não vai dar spoiler, mas do que acontece em relação à câmara que eles encontram, né? No quintal. Então, pegando esse gancho, eu acho que sim, dá pra construir uma segunda temporada muito boa também. É isso aí. Se não tiver o J.K. Simons, eu vou fazer um protesto. Daí é golpe. É, não, não. Daí segunda temporada sem o J.K. Simons, não dá. Então é isso, pessoal. Night Sky já tá disponível na Prime Video. Pode ir lá maratonar. Todos os episódios estão lá disponíveis, né? Não vai ser semanal, então tá tudo lá. É só dar o play e curtir. Passa aqui depois pra nos contar o que vocês acharam. E se por acaso vocês estavam por descobrir alguma coisa pra curtir já no fim de semana e viram esse vídeo, comenta aqui embaixo também pra gente saber que essa indicação vai ser útil aí pra você descobrir um novo seriado, né? E afinal tem J.K. Simons, sempre vale a pena assistir. É verdade. A gente fez esse vídeo sem spoilers, então a gente tentou preservar ao máximo a experiência de todo mundo. Se vocês gostaram, não esquece de deixar um like e se inscrever no canal se ainda não é inscrito. O like ajuda esse vídeo a chegar a muitas pessoas, então por favor não esquece de deixar ele aqui. E se você quiser conferir as séries que a gente mencionou lá no começo, Tales from the Loop e Out in Range, tem crítica aqui no canal. A gente vai deixar nos cards aqui também e dá uma vasculhada aí no nosso canal que tem mais dicas de séries do Prime Video e dos outros serviços de streaming. Por hoje é isso, pessoal. Até a próxima e valeu!